Por que você é tão querido, Patrícia? Bom, para mim, primeiro, eu tive experiência com ele no cabelo, né? Ele faz uma selagem perfeita. Explique? E também, hoje, eu tenho parceria com algumas amigas que são médicas, que atendem lá na clínica comigo, que são ginecologistas, e eu fiz o desafio para ela. Ela vai usar, e depois você vai me dizer o resultado. E aí, você pode usar com segurança para os seus clientes. E aí, eu até me consultei com ela, falei para ela, mostrei para ela, falei que ia usar ele, e ela fez exatamente isso. E de vez em quando, ela liga, Patrícia, mandando mais uma cliente aí para falar contigo sobre o gel. E ela sempre passa, porque a pessoa pica enxutinha mesmo, usando como pomada vaginal. Impressionante. É impressionante. É muito bom. Patrícia, já que você tocou nesse assunto, de pomada vaginal, explica aí para as mulheres, em quais casos a mulher pode usar o gel. Bom, eu já tive experiência com pessoas com escabiose. Eu já tive experiência com escabiose, aquela coceira que dá na cabeça, que passa para o corpo, que antigamente diziam até pira, que chamavam antigamente. Eu já tive experiência com ele, uso sabonete, e ele, e o própolis. E também já tive experiência com ferimentos. O último, agora, recente, que eu estou indicando muito, é nessa parte ginecológica. E assim, tem uma quantidade de coisas, né? No cabelo, salão, eu ainda me compro muito, Paulo. Isso aqui faz a diferença numa selagem, numa hidratação. Nossa! Então, peraí. Só para o nosso público entender. Você está dizendo aí que esse produto serve para selagem de cabelo, para hidratação de cabelo, e esse mesmo produto também serve para uso interno vaginal. Explica um pouquinho essa situação aí. Quando eu falei em que casos, por exemplo, porque tem mulher que fala, pô, mas eu vou usar na minha vagina internamente. em qual caso? Em que... O que ele resolve nesse caso? Qualquer tipo de inflamação, Paulo. Candidíase também. Entendeu? Você usando três dias, você está sequinha. Mulher sempre tem muito isso. E usando ele, eu garanto. Entendeu? Eu já fiz o teste comigo, já fiz o teste com outras pessoas, com outras amigas. Ela, Patrícia, é sensacional esse produto. Olha só que fantástico. Eu também já fiz alguns testes. Como que as mulheres usam, Patrícia? Ela compra o gel e compra os aplicadores separados? Como é que funciona isso? É, porque assim, quando a gente compra essas fumadas, aí elas sempre vêm com aquelas tubinhas separadas, né? E ali já guarda. Eu sempre tenho. Tem vários que eles vêm separados e vêm dentro de um saquinho. Então, eu separo ali tudinho. Então, aqueles ali que eu uso. Aí depois você faz uma limpeza que dá certo. Olha que bacana. porque tem casos de mulheres que usam essas pomadas tradicionais que a gente compra em farmácia e depois o problema volta de novo e de novo e de novo e muitas vezes tem que usar por oito, dez dias e não tem um resultado. E você está dizendo que com o gel a gente tem resultado nos primeiros três dias, é isso? Tem. E, Paula, inclusive aconteceu um caso uma vez comigo que eu tive que usar uma pomada vaginal de farmácia, não vou dizer o nome aqui, mas eu tive, assim, tipo uma alergia. Eu não me dei bem com ela de jeito. Outro dia eu fui para um médico, meu ginecologista, e fui e falei para ele eu não me dei bem com ela. Ela me deu muita dor, muita cólica. E aí ele disse não, tu teve um processo alérgico. Ainda bem que só usou nesse dia. Aí eu usei o jato, tirei, consegui retirar ela todinha, senão eu não ia conseguir dormir de tanta dor. E essa daqui nunca me teve, nunca me aconteceu isso. E outra coisa, eu fiquei com medo. Fiquei com medo depois disso. E por que que não dá, né, gente? A Patrícia está dizendo, por que que não dá e toda mulher independente pode usar que é círculo? Porque aqui o gel da aloe vera, ela tem o mesmo pH da pele. Ela é anti-inflamatória, ela é anti-fugicida, é anti-bactericida. Ela consegue penetrar até a terceira camada da pele. E a aloe vera, o processo anti-inflamatório dele, quando ele penetra na pele, porque a gente não está falando de uma química, a gente está falando de um gel de babosa estabilizado. Quando ele penetra em partes íntimas que estão geralmente bem mais sensíveis, o resultado é muito rápido. Teve casos de mulheres com candidias, soltando aquelas pequenas massazinhas, coçando, com os lábios vaginais todos inflamados, inchados, e usou essa pomada e teve resultados assim, esse que vem dorosa, resultados muito bons.